Tudo pronto, é o quarto de hoje, talvez agora, vamos à partida, atenção, foi dada a partida, para o quarto páreo do programa, a Matina pela linha 1 vai tomando a ponta, New Brighton aparece em segundo, lá por fora a Bárbara da Lagoa e Midtag brigam pelo terceiro posto, Midtag passou para terceiro, onda primeira para a segunda metade da reta do oposto, a Matina e a ponteira, um corpo inteiro, New Brighton avança lá por fora em segundo, Midtag em terceiro, Bárbara da Lagoa em quarto, Macha Maria em quinto, Tanzanite em sexto pelos paus, Tabarquina em sétimo, depois está Lula, até Sound of Music, entram pela grande curva, a ponteira e a Matina, um na Manta, New Brighton em segundo, Midtag na expectativa, em terceiro, em quarto, por dentro vai tomando a Bárbara da Lagoa em quinto, lá por fora a Macha Maria, depois Tabarquina, Tanzanite, Tallul e Sound of Music, vão se aproximando da reta final e a Matina tem um corpo inteiro, New Brighton vai se chegando em segundo, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a ponteira é a Matina, New Brighton, a cara branca avança por fora e tenta a primeira colocação, e cá por fora a Midtag com boa ação, a New Brighton, o piloto vem olhando por debaixo das pernas, avança por fora e tenta a primeira, e a Midtag se apresenta mais desgarrada, vão cruzando a seta dos 300 do vencedor, na ponta New Brighton, lá por dentro o Matina em segundo, em terceiro, cá por fora vai atuando a Midtag, avança e vem tentar a primeira colocação, Midtag carrega por fora, New Brighton e Midtag vão se pegando, New Brighton e Midtag, cabeça a cabeça, New Brighton, Midtag, Midtag, New Brighton, New Brighton, tem cabeça, pescoço, cruza o Rafael Javenal, New Brighton, Midtag, depois Matina, Tabarquina, até as demais, anunciamos dois, New Brighton. A pule foi de um...